Fala galera, boa tarde, Rodrigo Vaz falando, canal Authentitec, vamos agora aqui fazer um tutorial para a gente desvendar de uma vez por todas esse mistério da humanidade que a galera não consegue participar das nossas rifas, não consegue gerar o seu boleto, gerar o seu pedido, emitir o boleto, fazer o pagamento, então vamos lá, passo a passo para vocês aqui, primeiro você vai abrir o navegador, eu estou com o meu Google Chrome aberto, ok, nova guia, no site de busca, pode ser, no campo de busca, pode ser aqui ou aqui embaixo, vamos botar aqui, rifa tudo, tudo junto, ok, rifa tudo, dá enter, está aqui primeiro, rifatudo.com.br, ele já abre aqui, entrar com o Facebook ou com o Twitter, vamos antes de fazer a busca, vamos entrar aqui com o Facebook, se no caso você já tiver automaticamente cadastrado para fazer o login no seu Facebook, ele vai logar direto, está vendo, bem vindo Rodrigo Vaz, se você não tiver com o login automático, ele vai abrir a página, você vai digitar o seu login e senha do Facebook, vai dar enter, ele vai abrir a página aqui, ok, então estamos já logados no site do rifatudo, vamos aqui no campo de busca agora, encontre uma rifa, vamos aqui, do Verni, que é a nossa rifa que está ativa, Verni Apollo, está vendo, Verni Mars já foi realizado, já foi sorteado, já enviado, o vencedor já levou, já fez vídeo, já mandou para a gente, maravilha, rifa ativa, Verni Apollo, clica nela, ela vai abrir aqui, responsável, Vanderlei Oliveira, agora você está logado, vamos lá, a gente vai rolar para baixo aqui a página, todas que estão em amarelo já estão reservadas, se você passar o mouse em cima ele vai te dizer quem realizou a reserva, vamos pegar uma reserva aqui qualquer, 94, vamos clicar nela aqui, aí ele vai abrir uma mensagem embaixo, salvar números escolhidos na rifa, vou clicar nele aqui, ele vai processar, ele salvou o meu número, ok, vamos rolar para baixo aqui até o final da página agora, espera aí que ele já, então ele já logou, quer dizer, quando eu cliquei no número, já fiz a reserva, ele já me direcionou diretamente para a página aqui de pagamentos, tá, que você coloca o seu e-mail e faz pagamento, mas digamos que não tivesse direcionado, tá, eu fiz a reserva ali, vamos continuar a compra aqui, não, desculpa, vamos cancelar aqui a compra, você fechou a janela sem concluir o pagamento, tá, você pode retomar o pagamento em até 7 dias, então vamos fingir que não abriu a página automaticamente, ok, aqui embaixo no final da página, como pagar pelos números escolhidos, vamos clicar aqui e ele vai abrir a mesma página, eu vou digitar o meu e-mail, autentitec.gmail.com, que é um e-mail ainda não cadastrado no PagSeguro, tá, vou fazer passo a passo aqui para vocês poderem acompanhar agora, e nas próximas rifas, basta você mudar no campo de busca qual é o produto que você tá buscando, seja a rifa do Vernier, seja a rifa do Xiaomi Mi 6, seja a rifa do, sei lá, do Nubia ZTE 17, vamos aguardar aqui que a minha internet não tá colaborando muito. E aí ele abre essa tela aqui, ok, você vai digitar o seu nome, Rodrigo Weiss, CPF, e agora o celular, ok, o CEP, que é o seu CEP residencial, e agora aqui ó, número, o complemento que ele já joga ali, você vai colocar o número do seu, da sua casa ou do seu prédio, do seu apartamento, concluir o pagamento, vou escolher aqui a opção boleto, ok, cliquei no boleto, aqui ó, gerar boleto, vamos aguardar o processamento, ele vai gerar o boleto ali pra mim. agora abrir essa página aqui, falta pouco, olha lá, você pode aqui copiar o código de barras, anotar em algum lugar pra fazer o pagamento depois, ou você clica aqui ó, gerar boleto, tá aí ó, boleto gerado com sucesso, já tá aqui no meu nome, ok, boleto do PagSeguro Santander, no valor aqui de R$16,00, aqui ele mostra também tudo, as informações, tudo direitinho, basta você imprimir o boleto, ah, como que eu vou imprimir o boleto? clica com o botão direito em cima da tela, e aí você vai salvar a imagem, ou copiar ela também, ok, e você pode também ó, tá vendo a opção aqui ó, pagar direto pelo seu internet bank, você escolhe o seu banco, faz o login lá na sua conta e já paga, mas vamos lá, salvar imagem como, vou salvar aqui ó, boleto, na minha área de trabalho, boleto, salvei, vamos minimizar aqui tudo, tá aqui a imagem ó, do boleto, vamos abrir aqui, meu computador aqui não contribui muito, mas vamos aguardar aqui que ele vai abrir, tá aí o boleto, agora aqui você realiza a impressão, pega ele, pega o seu dinheirinho, leva até o banco, casa lotérica, qualquer lugar que receba, faça o pagamento e aguarde o sorteio e seja feliz, tá bom? Esse é o tutorial, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários, tá bom? Um forte abraço, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.